Música A profecia já começa a se cumprir Vamos nos preparar, pois o rei Jesus já vem O meu profeta se falou, prepara-te Israel Daí não dá-nos com o teu adeus Senhor, vamos às festas lá Porque com as festas tuas lá no céu não vai entrar É necessário rezar o Senhor Fica adentro, não toca, não pega, escuta Vai ser só a alegria, agora tem que subir E eu tenho a doença, eu tenho que ficar aqui O antes Cristo vai dar na terra, até a paz É bem, até o fim Mas a população existe aqui no mês E eu tenho a doença, eu tenho a doença, eu tenho a doença, eu tenho que ficar aqui no céu Jesus Cristo vem buscar tão pouco Vai acontecer no arrebatamento A igreja não só statistics, eu tenho a doença, eu tenho a doença, eu tenho a doença Pai, é que eu tenho a doença, eu tenho a doença, eu tenho a doença, eu tenho a vença A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.